Oi gente, tudo beleza? Eu espero que se monta aqui pra mais um videozinho, esse videozinho vai tá muito legal, então já vou pedir pra você deixando o seu likezinho pra Mazinha, cara, enquanto o papagaio vai ficar observando nós, que não é um, é dois, gente, dois papagaiozinhos grátis aqui no canal, né, gente, dois parrotezinhos totalmente grátis no canal da Mazinha, gente, acompanha o vídeo aí, bom, gente, eu estou vendo aqui a ofertinha pelo unicórnio de balão, ou balão de unicórnio, como que você chama, gente, bom, e vou te mostrar as trocas que eu consegui, que na minha opinião, humilde opinião, né, foram duas trocaças, gente, meu Deus do céu, foi uma troca muito boa, e eu vou te mostrar tudo, não vou te esconder nada, então cola aí no canal, deixa seu like, deixa seu nome do Roblox, você que tá participando da brincadeira dos dois parrotes gratuitos, certo, gente, bom, agora eu vou fazer o que? Dá uma olhada aqui, uma reninha, caralho, eu gosto da Rena, tem um pessoal, gente, no Adolfo de mim que não gosta da Rena, a Rena é meio odiado, até já fiz uns vídeos sobre isso, mal gosto, gente, eu tenho tela mega, eu amo a reninha, gente, então eu quero te falar primeiro, gente, essas ofertas aqui são no começo da tarde de ontem, assim que chegou a atualização, ganha os dois pets do Adopt Me, os quatro adultos, gente, oito pets adultos aí, pra tá fazendo neon, certo, isso que você tá vendo é no começo da tarde de ontem, certo, gente, é bom deixar claro isso, né, bom, agora vamos ver aqui, gente, ofertinha pelo cãozinho de milho, é o cachorrinho de milho, ele é muito bonitinho, gente, as orelhinhas dele é caída pra baixo, assim, dá uma olhada aqui, gente, ó, quanta coisa bacana, por sinal, encontrei uns BR no servidor, gente, que acabaram falando pra mim que conseguiram trocas maravilhosas com o cachorrinho de milho neonzinho, gente, ali no começo da tarde, né, então dá uma olhada aqui no que tava vindo por ele neon, gente, lembrando que a minha amiga fada fez ele mega e também olhou as ofertinhas no servidor por ele também, certo, gente, ela me mostrou algumas ofertinhas, gente, mas ela não vai estar soltando vídeo, certo, bom, agora eu quero ver aqui, gente, olha só, um galo mega, com licença, cara, um galo mega, gente, como assim, cara, que bonito galo, mas eu acho que essa pessoa vai pedir a dede, vamos dar uma olhada aqui, não, não vou, não vou adicionar o unicórnio de balão, não, gente, aí veio essa oferta aqui, maravilhosa, uma capivara, velho, eu amo a capivara, vocês sabem, né, vocês que me acompanham sabem que eu amo a capivara, ah, não, gente, tirou, ah, não, cara, como assim, cara, por que que tu tirou, aí não, né, gente, eu iria pela capivara, assim, com certeza, são as opções, mas aí não, agora também não vou, gente, não, não vou ir nessa troca, porque eu iria na capivara, gente, vamos dar mais uma olhadinha aqui, se vem mais alguma coisinha, né, e vamos ver as trocas que vão rolar aí no canal hoje, gente, vamos ver, hoje não, ontem, né, mas o vídeo tá aí no ar hoje, olha aí, gente, um alicórnio, mais um hamster, tá muito boa, né, gente, tá muito boa, a gente, a gente aí que é das antigas, sabe, que antigamente por esses pets, vinha batidragon, vinha girafa, vinha frouxo, hoje não vem mais, gente, hoje não tem milagre que faça vir mais esses pets aqui, gente, né, mas tá vindo pet muito bom mesmo assim, cara, ó, muito bom de verdade, gente, a capivarinha, a capivara, gente, é o mesmo de antes, né, é a mesma pessoa de antes, é o mesmo carinha de antes, sim, com certeza, ele quer muito, gente, às vezes tá fazendo até o mega, né, ou quer o neo mesmo, porque quer, né, eu vou com certeza, você que viu shorts, você já sabia dessa troca aqui, você já tava sabendo, cara, não era novidade, né, mas é isso, gente, eu postei o shorts ontem, ó, mostrando essa troca aqui pelo cachorrinho de milho neão, capivarinha, mega show de bola no pote ainda, meu Deus, cara, que trocaça, gente, ó, uma das melhores trocas do canal aí de 2024, com certeza, ó, gente, ó, muito bacana, fiquei muito feliz com essa troca aqui, gente, aí, no passado, é claro que a gente conseguia batidragon, conseguia xero, era outra época, gente, igual aquele meme, é outra época, gente, né, hoje não consegue mais, gente, mas mesmo assim, faça neon, que vale demais a pena, faça neon, faça mega, que vale demais a pena, olha aqui, gente, quanto poneizinho daquele de trancinha, que é o poneizinho majestoso, gente, mais um zanedê bem legal aí, olha só, gente, ó, lembrando, essas ofertas são de ontem de tarde, tá bom, gente, aí hoje, você pode ver que hoje, aí, se você faz esse pet neon, não sei se ele vai estar valendo isso hoje, tá bom, gente, essas ofertas é de ontem de tarde aí, pra deixar claro, bom, era isso que estava vindo, gente, ó, ofertas verdadeiras, é isso aqui, quando você vai pro servidor, o que tá vindo é isso que a Mazinha tá te mostrando aqui, gente, eu vou colocar o meu petzinho nas minhas coisas aqui do profile, gente, minhas coisas aqui tá meio bagunçada, eu fiz aqui umas abas de mega, fiz de ovo, né, gente, esqueci como é que coloca, mulher, é, meu Deus, gente, socorro, me ajuda, ah, tá aqui, ó, gente, vamos colocar aqui, é o petzinho que eu troquei que é mega, né, então, vamos colocar ele num cantinho dos mega aqui, minha capivara, agora, tenho duas, gente, tenho duas capivara mega, vou estar trocando uma, certo, gente, uma capivarinha, eu vou estar trocando, porque eu tenho duas mega agora, bom, agora, vamos dar uma olhada aqui, ó, olha, um albino, gente, um albino lindaço aí, foi recém que saiu a atualização, tá bom, gente, foi recém que saiu a atualização, eu vim ver o que que valia aí, nos servidores, ofertas 100% reais, gente, o que que vale os pets? Vale isso aqui que eu tô te mostrando, ó, o que que vale os pets? É você vir pro servidor, ver o que que tão dando nos pets, gente, trocas verdadeiras, ofertas verdadeiras, né, dá uma olhada aqui, o Ninho, cara, o Ninho, show de bola, parece que são primos dois, mas não vou, gente, não, 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 vamos ver se vem coisa melhor aí, cara, é como um papagaio, gente, se fosse antigamente, a pessoa iria aceitar, né, gente, mas agora a gente não consegue mais esses pets antigos, não, gente, nem por um milagre consegue mais esses pets, gente, a minha amiga fez esse, fez o cachorrinho de milho mega, não chegou nem papagaio, gente, no trade, então não, não consegue mais, gente, isso que ela fez ontem, em seguida da tarde que começou a atualização, gente, porque ela fez com poção, né, não vir nem papagaio, gente, no cachorrinho de milho mega, então assim, gente, agora é muito difícil vir, né, gente, mas no Adoption do passado, nossa, a gente pegava o Bat Dragon, o Froux, pegava Shadow, né, gente, nos pets neon e mega que a gente fazia bem rápido aí, eu sou dessa época, eu sou da época que pegava os pets mais fortes do jogo com neon e mega, gente, das atualizações, mas hoje não pega mais, infelizmente, as coisas mudaram e não pega mais esses pets, gente, tá bom? E é isso, cara, mas agora você dá outra pessoa, mas você me desanimou a fazer meu neon, meu mega, você tem que fazer, cara, se você quer fazer, faça, porque com certeza alguma coisa você vai conseguir ainda, gente, umas coisas bem legais, tem uns pets antigos aí, raro, ultra raro, mega, que ainda vale bastante, cara, que você pode conseguir, viu que a Mazinha conseguiu uma capivara mega? Então isso foi ontem, mas pode ser que hoje, talvez, ainda se consiga, né, gente, então vai à luta, faz o seu neonzinho, faz o seu mega, se você conseguir ver o que que tu dando, gente, não custa nada, né, só o seu tempo, mas se você tá em casa de bobeira, faz que vai valer a pena alguma coisa, você vai conseguir uma coruja, ah, não, gente, mentira, cara, uma corujinha, gente, a pessoa tá perguntando, meu, usuário do YouTube aqui, só quer jogar uma conversa fora, gente, corujinha, legal, né, eu já consegui coruja, já consegui papagaio, gente, aí, pelos pets de atualização, acho que foi ano passado, esse ano, acho que não consegui nenhum, gente, assim, basicamente, quanto mais passa os anos, mais difícil vir os pets melhor do jogo, né, gente, pelos pets novos de atualização, mas é isso, vamos tentando, que pode ser que uma hora isso mude, gente, ó, patinho, show de bola, mas não, gente, não, não vou trocar, mas, ó, é uns raros e uns ultra raros e das antigas que vale alguma coisa, gente, então, indico vocês a tá fazendo sim, gente, sim, com certeza, indico a tá fazendo neon, tá fazendo mega, que com certeza alguma coisa boa pode vir sim, gente, ó, aqui não vou ir também, ó, eu gosto quando a pessoa bota bastante coisa no trade, mas não, só que não, não vou aceitar não, gente, vamos ver aqui o que que vai estar vindo, gente, pra me trocar esse uninho, ó, opa, gente, King Bee, gente, ó, meu Deus do céu, cara, King Bee Mega, gente, ó, com certeza, a mazinha vai nessa aqui, gente, porque é uma oferta maravilhosa, é um pet legendário mega, já vou botar lá na minha coleção de megas, no meu profile, se der certo essa troca, né, pra ficar bem bonita lá, eu vou, gente, ó, é isso aí, cara, ó, vale a pena, vale a pena sim, cara, faz o seu neon se você puder e tenta ver o que que tão dando nos servidores, gente, tá bom, e vê se você consegue uma troquinha boa que te agrade, que seja legal pro seu inventário, evolui seu inventário, ou que você goste do pet, eu gosto muito da King Bee Mega, eu tinha, tive algumas mega, mas já troquei, gente, tava sem nenhuma, então fiquei muito feliz de conseguir ela aqui, gente, ó, show de bola, gostei demais, sim, do valor, cara, aqui, ó, gente, troquinha 100% verdadeira, as duas troquinhas que eu fiz, as ofertas que vieram todas verdadeiras, é isso aí, gente, ó, acompanha os canaizinhos de Adopt Meio Firmeza, que tá sempre mostrando as coisinhas na realidade pra vocês, certo, agora, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma entrega, assim, com certeza, né, gente, essa foi a pessoa que ganhou, a pessoinha, uma tal de Babes, que eu nem conheço, não sei quem é, não tô brincando, gente, ó, muito ativa aqui no canal, levou os petzinhos, gente, era dois unicórnios de balão pra uma pessoa só, foi ela que levou, eu não sei o que ela vai fazer com esses unicórnios, sabe, ela vai me contar nos comentários se ela vai doar, se ela vai ficar pra ela, não sei, eu vou fazer um neon, não sei, gente, mas tem a petzinha entregue, não esqueça, para participar da Brincadeira dos Papagaios, deixar o seu nome do Roblox nos comentários, um abraço pra todo mundo, fiquem com Deus e até daqui a pouco!